Esse nome já tá bem gravado aí na memória, é Sala VIP Estofados, aqui é loja de fábrica, em quatro vezes sem juros e vários modelos de estofados. Todos nessa promoção, os de linha, tem trabalho com captonê, almofada solta, o conjunto fofão, pra você que gosta de esticar no sofá pra assistir televisão, colocar a perna e tal, ficar bem à vontade. Tem conjunto de canto, todo com várias, todos com várias estampas diferentes, vários padrões de tecido, com trabalho em madeira ou de canto com pulvo, você vai encontrar também. A almofada solta, mais um em corino, com trabalho em captonê, como esse aqui. E o preço, sempre em quatro vezes, os de linha, promoção aqui na Sala VIP Estofado e garantia na estrutura até o ano 2000, não é brincadeira não, hein, gente? Olha o que tem de variedade de modelos e de estampas pra você comprar o seu estofado agora. Só que é o seguinte, promoção nos de linha, em quatro vezes sem juros? Quatro vezes fixa, por exemplo, esse de canto, dois mais três lugares, mais cantos com várias cores de tecido, gente, tá quatro vezes de 110 reais. Só quatro pagamentos de 110 reais com aplica em madeira. E eles estão fazendo uma promoção que é a seguinte, ponta de estoque, vários modelos, com até 60% de desconto, como esse, por exemplo, a gente vai dar o preço. Isso, nós temos 50 conjuntos de ponta de estoque, gente, estamos vendendo abaixo do custo da matéria-prima e realmente é verdade, vocês vão comprovar. Esse conjunto, por exemplo, ele está 299 reais, com garantia até o ano 2000 nas estruturas e pode ser feito em duas vezes de 149,50. Três e dois lugares, 299 reais, seria o mesmo valor desse em Corino. Três e dois lugares, 299 reais e muitos outros conjuntos também aqui na ponta de estoque da sala VIP estofados nessa super promoção. Bom, essa vai até sábado, dia 30. Até sábado, dia 30, nós temos serviço de impermeabilização, fazemos estofado sob medida com preço imbatível. Pode vir conversar que vocês vão sair com um excelente negócio, segurando seu primeiro chequinho, estamos aqui pra atendê-los bem. Nós queremos vender vocês, comprar, então vai sair o excelente negócio. E está tudo certo, de segunda a sexta das 9h19, 30, sábado das 9h16 e domingão das 9h até as 4h da tarde também. Antônio de Barros, 435 no Tatuapé, em frente ao Shopping Chique. Telefone? Isso, 294-5147 é o telefone que vocês esperavam pra ter o seu estofado novo em casa, tá? Sala VIP. Tchau, tchau.